Do it right Boa noite, Elagoas! Bem-vindos ao Muito Mais! Hoje o nosso programa pegou literalmente a estrada. Estamos a aproximadamente 20 quilômetros da capital. Estamos na cidade de Marechal Deodoro, cidade esta que foi a primeira capital do nosso estado. E aqui também nasceu o primeiro presidente e o proclamador da república, Marechal Deodoro da Fonseca. Como nós sabemos, no dia 15 de novembro é comemorada a proclamação da república. Por este motivo, a cidade de Marechal Deodoro está em festa. E hoje o nosso programa veio acompanhar uma dessas festas, que é o projeto Narrativas em Movimento, que ele visa projetar em prédios históricos fatos relevantes e fatos que contem a história dessa cidade. Vamos ver essas belíssimas imagens e tudo o que esse projeto trouxe de bom para a cidade. Just do it, just do it right, do it right. Verne, me fala um pouquinho desse projeto. Narrativas em Movimento é um projeto contemplado pelo Edital Rumos Itaú Cultural, que tem no seu objetivo viajar por cidades do interior de Alagoas, projetando imagens em prédios históricos, em prédios locais, e criando conteúdo junto com a comunidade. A gente tenta trazer os símbolos da cidade. No caso aqui, a gente está trabalhando com a música local, com símbolos locais, e também com a comunidade local, criando e dando ideias para as projeções, nas oficinas que a gente faz sempre cinco dias antes da projeção. Organizar tudo isso aqui, que nós vimos que é um trabalho bem grande, né? Quanto tempo, mais ou menos? A gente já vem trabalhando há um tempo nos projetos. A gente já vem com algumas coisas que a gente vem pronta e monta outras no local. Mas é em torno de seis meses para o projeto inteiro. A gente já vem com algumas coisas que a gente vem pronta e monta outras no local. Gente, depois de uma apresentação dessa belíssima, nós agora vamos falar com uma moradora nativa daqui, a Tamara. Tamara, o que você achou desse evento? Ah, eu achei a coisa mais incrível, sabe? Eu acho muito importante para que as pessoas possam conhecer um pouquinho da nossa cidade, para que as pessoas possam saber a essência do nosso povo e valorizar tudo isso. Gente, eu estou em estado de choque, encantado com tudo que eu vi em Marechal Deodoro até agora. Parabéns a todos os idealizadores deste projeto. Parabéns também para a Prefeitura do município, que possibilitou a chegada deste projeto maravilhoso. E lembrando que este projeto passará por outros municípios, entre eles União dos Palmares, Piranhas, Porto Calvo. Então, fiquem atentos, porque ele pode ir até o seu município.